Ser enterrado vivo é uma das coisas que as pessoas têm mais medo do que a própria morte. A ideia de se estar trancado em uma urna cuja qual está coberta de terra é tão angustiante que chega a faltar ar, só de imaginar. Mas sim, há casos de pessoas que foram enterradas vivas na história da humanidade. Em alguns casos muito antigos, era até uma forma de punição. Outros casos, crenças locais devido à aparência de uma pessoa doente e outros casos mais temidos na atualidade, ser dado como morto pelos médicos mas estar em algum processo raro de alguma doença e acabar sendo enterrado. A catalepsia é uma dessas doenças raras que as pessoas mais temem sofrer. É uma patologia que consiste em deixar o corpo mais ou menos rígido com pulsação identificada como imperceptível e posteriormente podendo ser dado como morto. E é nessa doença que a lenda de que Aladdin foi enterrado vivo, da dupla Alan e Aladdin. E essa lenda se sustenta até os dias atuais. Ele foi um grande cantor e se eternizou na música sertaneja romântica com sua voz única e doce. A dupla vinha numa crescente desde os anos 80, quando despontaram para o sucesso. Mas em 1992... Aladim estava sentindo uma dor de dente que demorou a ser tratado, indo até as últimas forças para suportar tal dor, até que decidiu procurar ajuda médica. Tudo indica que ele acabou contraindo uma infecção que atacou também o seu coração, levando assim à morte. Por seu velório ter sido breve e com poucas pessoas presentes, por se tratar de uma pessoa popular, muitas dúvidas começaram a pairar sobre o enterro de Aladdin. Muitas pessoas começaram a ouvir por aqueles dias que Aladdin teria sido enterrado vivo, pois ele tinha catalepsia. Os rumores continuavam a ganhar força com novas informações dadas como verdadeiras pelas pessoas comuns, que começaram a alegar que a família do cantor teria pedido exumação do corpo para verificar tal fato e que ao abrir o caixão, teria encontrado o corpo de bruxos, como se o Aladdin tivesse revirado de agonia. A tampa do caixão arranhada pelo lado de dentro e no meio de suas unhas, várias farpas de madeira pelo desespero de sair dali. Isso com certeza chocava as pessoas que, além de sentirem muito esse fim para um cantor tão querido na época, temiam por passar em situação parecida. E desde 92, vem se sustentando a ideia de que Aladdin teria sido enterrado vivo e comprovado pela exumação do corpo. Porém, a família sempre negou essa decisão da exumação, tanto quanto a ideia dele ter sido enterrado ainda com vida, deixando a entender que tudo nunca passou de boatos de pessoas inconformadas e outras maldosas. Criando esse clima de dúvida e terror na morte do homem que merecia descansar em paz. O que é estranho nessa história toda, são as semelhanças do caso do Aladdin com outras histórias de pessoas famosas e também anônimas. Nos anos 70, um ator muito famoso da época chamado Sérgio Cardoso, veio a falecer no auge da carreira, gerando extrema comoção em seus fãs. O enterro foi acompanhado por mais de 10 mil pessoas e após o sepultamento, boatos começaram a correr de que ele teria sido enterrado vivo e que tinha dito a um amigo que tinha catalepsia. E adivinhe só, novamente o boato que a família pediu exumação do corpo, caixão arranhado pelo lado de dentro e farpas de madeira nas unhas. Além, claro, de estar de bruxos no caixão. E obviamente, a família esclareceu que essa exumação nunca existiu e que muito menos ele tinha dito que tinha tal doença. Um cantor do movimento da Jovem Guarda, muito famoso à época, chamado Paulo Sérgio, morreu em 1980 por conta de uma lesão na cabeça que levou a alguns fatores que acarretou em sua morte. Muito provavelmente, por ser muito querido, cheio de fãs e tendo esses ficado inconformados, também houve boatos de ter sido enterrado vivo por ter a doença da catalepsia e a lenda se estende até os dias atuais. Existem muitos mais casos semelhantes na internet pra você comparar. Eu mesmo, quando ainda estava no ensino fundamental, tinha uma colega de classe que dizia conhecer uma menina que foi dada como morta, mas tinha catalepsia e quando exumaram o corpo estava como, sim, caixão arranhado por dentro, farpas de madeira nas unhas e de bruxos no caixão. Não seria muita coincidência esses casos isolados terem sempre o mesmo desfecho? Não seria a catalepsia uma doença muito rara pra ter tantos casos idênticos assim? Não seria a dor da inconformidade dando lugar pra imaginação criar um desfecho pra aquele fim inaceitável? Não seria o medo de morrer das pessoas tentando justificar suas desolações sentimentais? Por que o ser humano tende a acreditar mais nas lendas e mitos do que nas declarações médicas e familiares? Ou todos esses casos são verídicos? Deixe aqui seu comentário sobre isso. E também relate algum caso parecido que você conheça ou já ouviu falar. E pra mais vídeos de cantores que foram enterrados vivos, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.